Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje aqui no interiorzinho de São Paulo tá fazendo frio, mas frio. Tá tanto frio, eu não sou de ficar usando blusa assim, gente, mas hoje inevitável. E hoje eu vou inventar, eu sou cheia de querer inventar as coisas, comida, por exemplo. Hoje nós vamos fazer uma sopinha, eu vou inventar, gente, eu vou fazer uma misturada de coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vai ficar legal, mas no final eu mostro tudo pra vocês. Ó pessoal, aqui, vocês estão visualizando? Deixa eu abaixar a câmera, pra vocês é melhor. Pessoal, aqui eu tenho músculo picado, olha, bem pequeno, bem picadinho, gente, com todos os temperos. Ó, vocês estão visualizando, pessoal? Com todos os temperos, menos a cebola. Olha, a cebola está aqui. Aqui eu tenho um pouco de macarrão, desse macarrãozinho aqui, gente. Estão visualizando? Aqui eu tenho brócoli. Brócoli, gente, vocês entenderam, né? Brócoli. E nós vamos inventar uma sopa, gente. Vamos ver o que que vai dar. Aqui, pessoal, eu tenho mantequinha e batatinha, pra fazermos nossa sopa. Vamos lá, pessoal. Agora vamos ligar o fogo. Aqui eu tenho uma panela de pressão. Vamos ligar o fogo. E vamos colocar um pouco de azeite. Eu acho que vai dar certo, viu, gente, nossa sopa? Um pouco de azeite, pessoal. Quem não tiver azeite, eu tô colocando azeite porque eu tenho azeite hoje, gente. Mas se não tivesse, eu iria colocar óleo. Colocamos o azeite. Deixa eu procurar, mano. Deixa eu abaixar mais a câmera. Agora, vamos colocar a cebola. Vamos refogar a cebola. E já volto pra começarmos a fazer a nossa mistura da sopa. Eu acho que vai ficar muito boa, gente. Mas vamos aguardar primeiro. Refogamos nossa cebola. Agora, nós vamos refogar a carne. Com todos os temperos, menos a cebola, que já está aqui na panela. Vamos lá. Vamos refogar a cebola. Vamos refogar a cebola. Vamos 내용amos, né,stoff brauchen. Vamos refogar a cebola. Vamos refogar a cebola. e a carne com todos os temperos e que refogar bem gente eu só não vou ficar mais tempo porque a memória do meu celular é meio que pequena né porque eu não tenho cartão de memória que eu já vou explicar para vocês então vamos fazer o seguinte tem que refogar bem gente eu não tô fazendo isso porque eu tô gravando e não tenho tempo a memória não é suficiente agora pessoal vamos colocar o macarrão a gente tá colocamos o macarrão agora nós vamos colocar a mandioquinha e a batata não vai caber tudo isso aqui porque a panela é pequena gente ó pessoal vale lembrar que tá tudo lavadinho tudo muito bem lavado e vamos colocar a mexida ai colocar mais um pouquinho aqui agora a gente que misturada e vamos colocar o brócoli também não vamos usar tudo depois eu vou guardar a diferença na geladeira ó pessoal não precisa eu já tava ficando amarelinho mas eu não jogo nada fora gente olha eu já passei tanta dificuldade na minha vida que hoje eu aproveito cada grão de arroz e feijão ó eu não jogo nada fora e vamos aproveitar nosso bloco brócoli ai pessoal vocês entenderam né tá agora pessoal sobrou vou guardar depois aqui tem 500 ml de água vamos colocar vamos colocar mais 500 mais 500 e não coloquei os 500 tudo é porque não pode colocar muita água e agora pessoal vamos colocar a pressão e depois que começar pegar a pressão vamos deixar por cinco minutos e eu volto para mostrar para vocês a nossa sopinha oi pessoal vamos lá na nossa sopa acho que deu tudo certo pessoal olha tirei deixei na pressão cinco minutos depois que começou a pressão tirando a pressão eu coloquei mais um pouco de água deixei ferver por mais ou menos uns dois minutos e olha como ficou a nossa sopa gente agora eu vou desligar porque já está pronta a nossa sopa e olha como ficou a nossa sopa gente maravilhosa vou colocar no prato para vocês ver gente gente que maravilha de sopa nossa falta um pãozinho quente agora olha isso pessoal olha isso olha que maravilha de sopa olha que maravilha de sopa gente olha vocês estão visualizando deixa eu abaixar olha que maravilha de sopa gente ai que maravilha de sopa gente ai que maravilha de sopa gente ai que delícia gente ai deixa eu provar com vocês gente uma delícia tá muito quente tá muito quente tá muito quente mas tá uma delícia você tá aqui pessoal vocês estão vendo agora eu vou colocar da minha mãe e vamos almoçar gente gente muito bom nós inventamos uma sopa e deu certo muito bom pessoal hoje eu quero deixar um versículo da bíblia para vocês tá pessoal é tocou no meu coração que eu tinha que fazer isso hoje e a gente nunca pode deixar para amanhã tá então vamos lá saber que o senhor é deus foi ele não nós que não sou esse povo seu e ovelha do seu pasto tocou no meu coração que eu tinha que deixar esse versículo para você gente eu espero que vocês tenham gostado não só da sopa mas do versículo também tá deixem like gente que não foi escrito se inscreva não só da sopa obrigada pelos meus inscritos e vamos comer sopa e vamos comer sopa e e